O dente bateu até o vento, não é feito acidente de amor, machuca demais, virou lá para o esquerdo, abasou o direito. Ela chegou, tô vendo demais, ela não conseguiu evitar, não é feito acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela chegou, tô vendo demais, ela não conseguiu evitar, não é feito acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. O dente bateu até o vento, não é feito acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada.